Como é que vocês estão? Tranquilo? Andei meio sumido, mas agora estou de volta pra vocês. Dessa vez, a rochadeira passou dos limites. Hoje eu vou trazer pra vocês duas notícias. Uma envolvendo Thaís Reis, a ex-vingadora e a outra notícia envolvendo Brian Gaspazinho. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, minha rapaziada. Hoje estou aqui de volta pra vocês e eu vou trazer essas duas notícias. Uma envolvendo Thaís Reis e a outra envolvendo Mr. Brian Gaspazinho. Mas antes de ver o vídeo, eu gostaria de mandar um salve, né, gente? Pra essa galera que sempre está ligada no meu canal e não perde um vídeo. Se você quiser que eu mande um salve pra você no próximo vídeo, é só me seguir lá no meu Instagram. Esse que está aparecendo aqui na telinha Emerson Weasley. Lá você fica por dentro de todos os lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube, beleza? Então, eu gostaria de mandar um salve à barbearia Black Mel na cidade de Boararema, Bahia. Essa galera aí, sempre ligando no canal. Essa galera que dá um talento aí nos cabelos da galera de Boararema. Aquele abraço, negão. Tamo junto. E ao meu parceiro Islã na cidade de Barra do Mendes, Bahia. Aquele abraço, Islã. Tamo junto. Pois é, rapaziada. Mr. Brian Gaspazinho recentemente lançou seu novo videoclipe da sua carreira. Na verdade, não é um videoclipe. É um filme de curta-metragem. Mas, cara, que vídeo super top. Um super cenário, uma super produção daqueles vídeos que a rochadeira ainda não tinha visto. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu vou deixar um pouco do vídeo aqui pra vocês verem. Mas, eu gostaria mesmo de verdade que vocês fossem lá no vídeo dele aqui. Vou deixar o link na descrição. Assistissem e depois viessem aqui comentar o que foi que vocês acharam. Porque, com certeza, vocês vão gostar do vídeo. Se você já assistiu, eu gostaria que vocês comentassem aqui o que foi que vocês acharam do vídeo. Mas, cara, na verdade, a rochadeira ainda não tinha visto um vídeo como esse. Vou deixar aqui um pouco pra vocês verem. Pois é, rapaziada. Que videoclipe super top, cara. Eu gostei, assim, demais mesmo. A produção muito boa. Mr. Bright, sucesso pra você aí, cara. E o verão 2019, 2020 já tem em sua cara. Então, é isso aí, gente. A notícia sobre o Mr. Bright. Rapaziada, no último fim de semana foi o primeiro show da Thaís Reis. Depois que ela saiu da banda Vingadora. Esse primeiro show tinha que ser em Ubatã, na Bahia. O show que contou com milhares de pessoas. E o show foi até as 8 horas da manhã. Isso, cara, é uma energia muito top. Eu vou deixar um pouco do show aqui pra vocês verem. E também, uma coisa que me chamou bastante atenção. Quando eu vi o vídeo, cara. Aí eu cheguei a me arrepiar. Foi quando a Thaís Reis foi na multidão abraçar a galera, cara. Isso aí foi muito top. Muita humildade da parte da Thaís, cara. E assim, eu gostei demais. Eu vou deixar esse clipe aqui pra vocês verem. Eu vou deixar esse clipe aqui pra vocês verem. Eu vou deixar esse clipe aqui pra vocês verem. Legenda por Sônia Ruberti Pois é gente, e no último fim de semana não foi só a volta da Taiziz Ela também aproveitou para lançar o seu novo videoclipe Eu vou deixar aqui o videoclipe também muito top dela E ela voltou com tudo, vamos lá o vídeo dela Música Pois é galera, Taiziz voltou com tudo Graças a Deus que ela voltou cara E assim eu desejo todo sucesso para ela Desse verão 2019, 2020 Porque a Taiziz canta demais E Deus abençoe a carreira dela Que ela venha fazer muito sucesso Que nem ela fez na Vingadora Porque Taiziz canta demais E a batida das músicas dela continua a mesma Então gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá o like, se inscreva no canal E ative as notificações para você não perder Mais nem um vídeo aqui no canal Um abraço e até o próximo vídeo Música